Olá, bom dia! Seja bem-vindo a nossa nova série aqui no canal, Fitor World. Já deixa o seu like e se inscreve. E já bora ir nessa vila ali do lado. Já olhando ali tem um ferreiro. Se vocês gostarem dessa série, aqui a gente pode ter toda semana aqui no canal. E lembrando que temos algumas texturas aqui pra animar ainda mais o jogo. Mano, GG demais. Agora vamos pegar umas madeirinhas aqui no ferreiro. Tem um herógole aqui, bora matar ele. Por que ele não tá bravo comigo? Beleza, né? Antes de matar o herógole, bora fazer um machado e picareta. E agora com os ferros em mão, bora explorar a vila. Já aqui perto tem uma estrutura de portal. E aqui no baú tem uma espada e uma pá. E agora para a gente cumprir a nossa meta, vamos construir a nossa casa. Mas primeiro temos que procurar um terreno. Bom, já encontrei aqui um local pertinho da vila e já bora se estabelecer aqui. Mas antes de começar a construir a nossa casa, vamos primeiro modelar o terreno e depois bora buscar os materiais. Aí, você tá gostando desse vídeo? Deixe o like e compartilhe para a gente poder estar continuando essa série. Bom, agora antes de anoitecer, bora pegar algumas madeiras. Mano, qual a probabilidade de nascer três árvores juntas, mano? E agora bora pegar a areia para fazer os vidros, pois a nossa casa vai ser só de madeira e vidro. É isso. Agora vamos pegar aqui a nossa fornalha e colocar as areias para assar. E agora bora construir a nossa casa. 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 E bom galera, a nossa humilde residencia ficou assim e se você gostou do vídeo deixa o like e se inscreve.